A assinatura da soberana é um trâmite depois da aprovação final da lei na segunda-feira pelo Parlamento. Agora, Tereza May pode ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que dá início aos dois anos de negociações para acertar o processo de ruptura. May reiterou que ainda este mês vai enviar a carta ao Conselho Europeu invocando o artigo 50 conforme o resultado do referendo realizado em junho do ano passado. A União Europeia assegurou que logo após receber a notificação de saída, vai preparar um rascunho com as principais linhas de negociação. O documento vai ser enviado às 27 capitais europeias e os representantes vão se reunir em uma cúpula extraordinária, sem a presença do Reino Unido, que deverá ser realizada em abril ou maio. Londres e Bruxelas vão por fim há mais de quatro décadas de relação comum. O Reino Unido também deverá tratar de sua integridade territorial, já que o governo regional da Escócia anunciou esta semana que vai tentar realizar outro referendo de independência.